Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje estamos preparados com o nosso enxadão aqui, para quê? Para estar fazendo novas covas, novos plantios. E vem cá meu amor, vem cá, vamos mostrar aqui a turma que nós vamos plantar. Eu vou estar fazendo o corpo plantar o quê? Batata inglesa, olha só, já estou com algumas batatas inglesas aqui até brotando. Então vamos aproveitar a oportunidade, entendeu? E você aí, não perca o nosso vídeo, que estejam aí antenados. Deixem aí o seu joinha, não se esqueçam de ativar o sininho, tá? Para vocês não perderem nenhuma dica e nenhum vídeo. Bora lá fazer as covas. Então galera, da última vez eu fiz canteiro. Ela produziu legal, não ficou ruim. Como vocês podem ver no último vídeo aí, né? Isso, no vídeo que a gente colheu a batata, ela estava rasinha. Mas nesse eu quero fazer diferente, eu quero fazer uma cova mais funda, tá? Ó, é aquela pedra aqui, se der, vou tentar tirar ela para não atrapalhar. Cadê a minha menina? Ó, ganhei de você. Vou deixar a terrinha fofinha, vou dar um espaço aí de cova a cova. Praticamente uns dois palmos, mais ou menos, tá? Não tem muito segredo, tá? Só bater, fazer a cova, tem que ter um enxadão bom. E por que, galera, que eu vou deixar essa cova funda? Porque a gente vai plantando, a gente vai descobrindo coisas novas. E na plantação da minha batata, quando eu fui colher, o que aconteceu? A gente percebeu que na rama dela, ela estava continuando dando batata. Então se eu fizer uma cova mais funda, e quando ela estiver crescendo, se eu for pegando a terra daqui para cá, e for jogando dentro da cova, tapando, fazendo um murundu, acredito eu que ela vai produzir mais batatas. Entendeu? Então tá aí, ó. Eu estou fazendo a cova, minha esposa está mostrando. Ela vai estar dando mais de um palmo de fundura, ó. Porque ela tem perra macia lá dentro, ó. Ela vai estar dando aí um palmo e meio, para quase dois de fundura. Tá, beleza? Então, galera, aqui, ó, minhas covas já estão prontas. Pode ver aí o espaçamento dela. Vou ver se eu mostro para vocês. Eu gosto de medir do meio da cova, tá, gente? Porque sempre que a gente vai plantar, Gente, o ideal é botar a muda, a semente, no meio da cova. Então, ó, um palmo, dois palmos. Vamos botar três de largura, por três também de comprimento, tá, beleza? Aqui, eu já coloquei até algum estirco. E o ideal, depois que você coloca o estirco... É não cair. É não cair. Para cair na cova aqui. Ó, aqui como está o estirco, o estirco é mais seco. É bom sempre você dar uma misturada, ó. Para não ficar só estirco. Você pode jogar até um pouquinho nessa terra. Você vai misturar. E depois a gente vai estar introduzindo a sementinha aí. Mas faltam alguns lugares para botar estirco. Eu vou lá pegar mais um balde. E convido vocês para ir lá comigo. Então, vamos lá trazer um bocado de estirco para completar as covas aí. Então, gente, olha só. Estou aqui no meu monte de estirco, tá? Para quem aí, ó, talvez não saiba que estirco é esse. Esse estirco é estirco de boi. Tá bom, gente? Eu e meu sogro, a gente trouxe aqui. Tá? Amontoamos ele. Botamos algumas coisas em cima aqui para a chuva não estar lavando ele. Molhando ele muito. E esse estirco já está curtido. Eu posso botar ele na cova. E posso já plantar direto já a sementinha. A mudinha que não vai ter problema algum. Para você saber que o estirco está curtido. Eu já expliquei várias vezes. Mas volto a explicar, ó. Ele fica cinza, assim. Ele fica meio branco. Isso aqui é o quê? É queimado, que o pessoal fala. Se for mexer em todo ele, ó. Aqui molhou um pouquinho. Por isso que ele está meio escuro. Mas se for ver embaixo, onde a água não bateu, a água da chuva. Olha só como que ele está. Então, vou estar enchendo esse balde. Estirco de boi, tá, gente? O estirco de boi, ele é bom. Porém, ele é um pouquinho fraco também, tá? Porque o boi está lá no pasto e só está comendo o capim. Tá, gente? E há uma desvantagem também no estirco do boi. Por quê? O boi está comendo o capim consecutivamente. Na hora que ele está lá se alimentando, comendo a branqueária, ele também está comendo semente de branqueária. E na hora que você vai introduzir esse estirco nas suas covas, esse capim aqui, ó. A gente não tinha ele aqui, ó. Isso aqui dá espinho pra caramba. É ruim pra dar nada pra gente mexer, ó. Chega espinho, ó. Igual pegue limão ou pegue laranja. Isso aqui o boi provavelmente comeu a folha dele, com a sementinha que estava saindo e trouxe pra cá. Na hora que ele cagou, a sementinha veio junto. De brinde pra gente aí. A gente está espalhando no meio do terreno. Então, gente. Aqui, ó. Calculo mais ou menos uma certa quantidade, ó. Coloco aqui nas covas, olha. Quanto? Se sobrar, a gente pode ir colocando mais. Pode falar, amor. Quanto mais fofinha a cova, melhor é pras batatas, né, gente? Batata é tipo, vamos dizer assim, cenoura, né? Se ela também tiver a profundidade, ela vai dando mais batata. Só que a cenoura, a raiz dela cresce pro fundo. A batata vai sair dos lados e depois, pelo que eu percebi, ir nas ramas. Então, eu vou estar mexendo aqui as covas que eu não mexi ainda, tá? E agora, rapidinho, só dar uma mexidinha assim, porque o esterro vai secar mais rápido do que a terra. Então, se ele estiver mexidinho, vai manter a umidade dele por mais tempo. Pra gente estar... Pra batata estar aguentando aí, caso dê um dia ou dois de muito sol, e talvez a gente não consiga molhar. Na questão da irrigação, gente, agora que eu tô plantando aqui, é época de chuva na minha região, região serrana do rio, onde que eu moro. Se não estiver chovendo na sua região, eu aconselho molhar ela aí todo dia, tarde, ou um dia sim, um dia não. Depende do calor e depende da necessidade da planta, e depende do solo. Tem solo que ele conserva mais água, tem solo que ele puxa mais a água, a água seca mais rápido, entendeu? Então, você tem que ficar ligado nisso aí. Então, bora lá plantar. Olha só. Algumas batatas aqui, mudas de batata, se a gente observar, ela já tá brotando. Não sei se a câmera tá pegando, tá pegando legal, hein, amor? Tá, direitinho. Então, eu digo pra você o seguinte, quando você for plantar e se você observar que tá o brotinho, você ajuda a sua batatinha também a germinar. Você não vai colocar ela de cabeça pra baixo. Se você colocar as cabeças pra baixo, ela também vai sair. Mas então, gente... Vai demorar mais. É, vai demorar um pouquinho mais. E possa ser que depois nem saia. Mas, olha, essa aqui a gente já sabe, ó. Só vou afundar ela aqui, ó. Afundei ela aqui, cheguei um pouquinho de terra, tapei. Beleza, sua batata tá plantada. Vou fazer isso aqui na próxima. Eu poderia falar alguma coisa aqui, que é bem interessante, né? Pode falar sim. A gente mostrou profundidade. Isso. Mas, gente, não é pra vir agora e tapar tudo não, tá? A cor vai ficar nessa mesma situação, ó. Plantar aqui mais uma, tá? Depois, quando sua batata germinar, que ela for crescer, que ela estiver já passando aqui, você pode vir com terra, com mais esterro acrescentando aqui dentro e chegando terra. Se você botar terra demais, sua batata também não vai conseguir germinar, tá bom? É, que ela precisa do sol e tudo mais. Isso aí. Então, galera, estamos plantando aí. E eu, como fiz essa escova até um pouquinho mais larga, e estou tendo bastante muda, eu vou colocar até mais de uma mudinha aqui nesses cantos aqui, porque as nossas batatas vai produzir bastante, vai ter bastante pé, não tem problema, tá bom? O importante é a gente plantar. Vou estar colocando aqui, eu acho que duas mudinhas na nossa cova aqui, ó. Ela tá larguinha, tá num espaço bom. O que você acha, amor? Oh, pode ser sim. Tá colocando depois, gente, de plantadinha, se você puder aí, se você tiver água, o ideal, né, é a gente pegar depois aí, vim com essa aqui e vou separar, tá, gente, ó. Eu vou cortá-la aqui, ó, separei, ó. O ideal é você estar passando uma aguinha aí na sua batata, tá, gente? Pra, se a terra estiver seca, pra ela começar a absorver essa águazinha e pra ela também começar a fazer o quê? A germinar o mais rápido possível. Quanto mais rápido a sua batata germinar, mais rápido você vai ter produção de batata. Aqui, ó, como tem vários risomas, ó, eu vou separar todos eles aqui, ó, tá, pra quebrar. Você pode quebrar com a mão assim, ó. Não tem muito mistério. É, claro, se puder não arrebentar esse lado aí do broto, seria... A ponta ali daquele broto eu vou deixar e ela também tem mais brotinho saindo. Vou estar plantando. Essa aqui já vou deixar até ela aparecendo, porque ela já está com broto muito grande, eu não vou tapá-la toda, não. Vou deixar ela assim, ó. Vou dar uma ajeitada nessa covinha. Provavelmente essa aqui vai se destacar um pouco mais à frente das outras. Ela está maior. Então, vou estar pegando mais algumas mudas aqui, ó. Essas aqui também provavelmente elas vão atrasar um pouquinho, porque essas aqui ainda não estão brotando. Mas isso aí, gente, não vai ao caso, não é problema. Pessoal, se vocês estão gostando aí do vídeo de prantio, vídeo de colher, se inscreve aí no canal, dá uma forcinha no canal para o canal crescer. E aí, gente, nossas batatas, posso dizer, estão plantadas agora. Eu vou ver se eu abro lá a nossa água, tá? Vai sair uma águazinha ali para a gente. Agora, ó, agora é só molhar a sua batata, tenta jogar um pingozinho mais fino, ó. Não vou molhar muito, porque agora está na época da chuva, viu? O tempo aqui está nublado, está tapado, a possibilidade é de chuva à noite, entendeu? Só vou mesmo molhar um pouquinho para estar compactando a terra e para ela já começar a pichar, para estar enraizando. Então, deixo vocês aí com esse vídeo nosso aí, tá bom? De hoje. Espero que vocês aí estejam gostando, tá? Desde já, peço vocês aí também que estejam se inscrevendo, tá? Curtindo, tá bom? E se possível, até compartilhando aí com seus amigos. E minha batata já está molhada, gente. Termino esse vídeo aqui. Um abraço para cada um de vocês aí. E até a próxima. Valeu!